Diz que limpeza é uma ideia que está revolucionando o mercado de produtos de limpeza e surgiu no mercado para te deixar muito, mas muito satisfeito e contente. Não é isso, Rosana? Sem dúvida. Olha, aqui você encontra um kit super completo, paga um preço muito, mas muito lá embaixo, tá? Por quê? Vocês que fabricam tudo. Fabricamos, embalamos e entregamos. E fazem um preço que você não imagina e não acredita, tá? O melhor é que os produtos que estão aqui do meu lado são realmente produtos de primeiríssima qualidade. Produtos testados e produtos que realmente funcionam. Produtos feitos assim, sob medida. Muito, muito legais, tá? O que eu vou vender para você agora é o kit de esclimpeza. Um kit completo que reúne 80 litros de produtos, não é? 80 litros de produtos variados. Bem divididos. Tem 15 litros de água sanitária, não é isso, Rosana? Isso. Mais o quê? Tem desinfetante? Tem. Ele contém 10 litros de desinfetante, que você pode escolher pinho e eucalipto, jasminite, 10 de detergente, maçã, limão e neutro, 10 de amaciante para roupas, 10 de sabão líquido de coco. Olha só que maravilha! Para lavagem de roupas em geral, na máquina, né? Sabão de coco líquido é um máximo. 10 litros de super limpeza pesada. Tem também 10 litros de espetáculo, 10 litros de removedor seco, tá? Gente, é um kit completo, é um kit testado e aprovado, é um kit que vale a pena e é por isso que a gente está indicando para você. Se eu fosse você, eu não perderia de forma alguma. Diz que limpeza vai ficar com... Ah, não falei preço. O preço é o preço. O melhor de tudo. Esse kit bárbaro está com preço que você não imagina. Está saindo quanto? 426 mil cruzeiros. 426 mil cruzeiros. Agora, eu só quero falar uma coisa. Um kit desses, em qualquer outro lugar, vai sair... Não sai por menos de 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Aqui é 426 mil cruzeiros. Vale a pena. E esse preço vai até outro sábado. No domingo, eles estão abertos de 9 até as 6 da tarde. Você liga, faz a sua encomenda, faz o seu pedido e eles entregam para você em 24 horas, tá? Telefone do Disque Limpeza. 206-5460. 206-5460 para deixar a sua casa limpa pagando muito barato o Disque Limpeza.